Eu tenho 28 anos, uma filha de 18 anos e um filho de 8 anos. A minha irmã mais velha, ela abandonou os três filhos dela com a minha mãe. Dois meninos e uma menina. Na época, eu tinha 10 anos. E minha sobrinha, que hoje é a minha filha, ela tinha apenas um aninho. E eu cuidava dos meus sobrinhos pra minha mãe poder trabalhar na parte da manhã. E na parte da tarde, eu ia pra escola. Mas mesmo assim, a minha sobrinha, ela sempre foi um grude comigo. Ela cresceu me chamando de mãe. E eu, na inocência, eu deixava. Porque desde muito novinha, o meu amor por ela era diferente. Então o tempo foi passando e minha sobrinha continuou me chamando de mãe. Beleza. Em 2015, eu tava trabalhando. Quando a minha mãe me ligou falando que minha outra irmã, que era usuária e por opção, ela morava na rua, havia ganhado um bebê. Nossa, eu surtei e falei pra minha mãe que eu não queria conhecer aquela criança. Até porque eu sabia que se eu conhecesse, eu ia pegar amor. Mas não adiantou muito, porque essa minha irmã veio morar com a gente no interior. Então eu procurei não ter muito contato com a criança. Porque eu realmente não queria me apegar. Até que a minha irmã ficou morando um mês com a gente. E resolveu voltar pra São Paulo. Quando um belo dia, uma amiga minha de São Paulo me ligou falando que a minha irmã tinha deixado o bebê dela com essa minha amiga. Ela disse que ia procurar emprego e nunca mais ela voltou. Então essa amiga minha, ela esperou uma semana pra ver se a minha irmã voltava. Mas não, a minha irmã não voltou. Então ela resolveu entrar em contato comigo. Então o que eu fiz? Eu peguei o meu pagamento e comprei uma passagem pra minha mãe ir buscar o bebê. Então a minha mãe o trouxe e eu passei a cuidar dele. Na época eu trabalhava com os meus sogros em um clube. E como a minha mãe ela trabalhava, eu levava a minha filha e o bebê comigo pro serviço. Montava lá o chiqueirinho e deixava ele dormindo. Ou seja, passei a criá-lo com o meu filho também. Eu vi toda a fase dele. Eu vi ele crescendo. Até que ele também começou a me chamar de mãe. E o meu marido, que na época ele era o meu namorado, ele também começou a se apegar nas crianças. As crianças começaram a chamar ele de papai. Até que em 2017 a minha mãe infelizmente faleceu. E ali eu fiquei com a guarda dos dois. Então eu acabei me tornando mãe sem nunca ter engravidado. Mas o melhor de tudo é que Deus faz tudo completamente perfeito. Sabe por quê? Porque hoje eu sei que eu não posso engravidar. Faz sete anos que eu tento, tento e não consigo. Mas eu não vou reclamar. Porque eu tenho dois filhos incríveis, maravilhosos que Deus me deu. Que também foram aceitos como filhos pelo meu marido. E como neto para os meus sogros. E pode ter certeza, amor é o que não falta dentro da nossa casa. Hoje eu sou sim uma mulher completamente realizada por ter os meus filhos. A minha filha de 18 anos, ela enche todo mundo de orgulho. É uma menina linda, uma menina incrível. E o de 8 anos está indo no mesmo caminho. Obviamente que também não foi fácil. Até porque na época, a família do meu marido dizia que a minha filha era a minha cara. Ou seja, eles ficavam insinuando que a filha era a minha mesmo e que eu estava mentindo. Mas meu marido também nunca deu moral. A gente nunca deixou que isso afetasse a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos. E a única coisa que me importa é que eu sou completamente apaixonada pelos meus filhos. A minha mãe era casada com o meu pai. O meu pai, 26 anos mais velho do que a minha mãe. Então, a minha mãe tinha 26 e o meu pai tinha 50. E nessa época, o meu pai era super bem de vida. Ele ganhava bem, proporcionava uma vida muito boa para a gente, sabe? Era bem tranquilo. Só que aí, a minha mãe decidiu trocar o meu pai, largar o meu pai, conhecer um outro rapaz mais jovem da idade dela. E simplesmente decidiu mudar para morar com esse cara, casar com esse cara, sabe? E aí, ela pegou eu, os meus quatro irmãos, que no caso é meus dois irmãos mais velhos, eu e o meu irmão mais novo. Pegou nós quatro e mudamos para a periferia, para a casa desse meu novo padrasto. Esse meu padrasto, ele me tratava bem. Comigo, ele era legal, sabe? Ele nunca fez nada de errado comigo. Mas já os meus irmãos, sempre teve atrito, sempre teve briga, desentendimento. Ele era bem rígido, assim, com os meus irmãos, sabe? Maltratava mesmo, agredia. Era um relacionamento bem difícil. E o lugar que a gente morava era completamente diferente do lugar que a gente morava com o meu pai. Era bem mais pobre, porque a gente estava dentro de uma comunidade. Até que um dia, eu lembro que eu tinha mais ou menos uns cinco anos de idade, um tio meu chegou lá em casa, falando que tinha que me levar, porque iam vir me buscar, uma coisa assim. Eu era muito criança, não entendi. Ele me pegou e me levou para a casa de uma tia. Lá era até bonito, parecia uma fazenda, tinha tipo cavalos, galinhas. E eu fiquei lá um dia inteiro. Quando eu voltei para casa, os meus irmãos já não estavam mais. E quando eu perguntava para minha mãe, mãe, cadê as crianças? Cadê meus irmãos? Ela não respondia. Minhas lembranças da minha mãe são, assim, sempre dela bebendo, um jeito um pouco mais frio, um pouco mais seco de ser. Então, eu não entendia e ninguém me explicava o que estava acontecendo. Como de costume, minha mãe saía para trabalhar e deixava eu com o meu padrasto. O meu padrasto, ele tinha um bar na frente de casa. Então, ele ficava o dia inteiro nesse bar, na beirada do bar, bebendo e fazendo as coisas dele. E eu ficava em casa, sozinha. Até que teve um dia que eu decidi brincar na rua. E, assim, era um lugar bem pobre, sabe? Bem diferente. Eu estava brincando com uma amiga vizinha. A gente estava bem de boa quando, de repente, veio uma Kombi branca. Tinha dois homens dentro dessa Kombi. E aí, eles começaram a conversar com a gente. Minha amiga achou um pouco estranho. E ele foi e me deu um brinquedo. Os meus olhos brilharam, é claro, por conta do brinquedo. Fiquei impressionada de estar ganhando um brinquedo, porque eu não estava ganhando isso. E aí, eu fiquei muito feliz. E ele me perguntou, você quer mais brinquedo? E eu disse, quero. Aí, ele disse, para isso, você precisa entrar dentro da Kombi. E eu falei, tá bom. Ele falou assim, tem vários brinquedos aqui. E, realmente, tinha vários brinquedos lá dentro. E, quando eu fui entrar, a minha amiga não quis vir. Eu falei, você não vem? Ela falou, não. E ela pegou e saiu correndo para a casa dele, para a casa dela. E eu fiz o quê? Eu peguei e entrei para dentro da Kombi. E eles fecharam a Kombi e saiu andando junto comigo. Olha que inocente e que corajosa. E aí, eles começaram a falar que ia me levar para onde estavam os meus irmãos. Que eu ia gostar muito do lugar. E eu lá, na maior inocência, separando os brinquedinhos para dar para os meus irmãos. Para encontrar com eles. Quando nós chegamos no lugar que esses dois homens me falaram. Era um lugar muito grande. E também muito bonito. A gente foi passando e tinha praça, tinha sala de TV, tinha sala de dentista. Tinha a cozinha, que era tipo um refeitório gigantesco. Tinha muitos quartos. Tinha até uma igrejinha lá, sabe? Era muito grande. A primeira coisa que eles fizeram foi me dar um banho. Eu lembro que eles me deram um banho bem dado. Me perguntaram até quando eu tinha tomado banho. Mas eu nem lembro. Porque eu acho que a minha mãe me dava banho quando chegava do serviço. Quando ela lembrava de me dar banho. Eu não tenho memórias da minha mãe sendo afetiva comigo. Tendo momentos de mãe com filho. Eu não tenho na minha memória essas lembranças, né? Só tenho lembrança da minha mãe bebendo. Só isso. E também eles tiraram todos os meus piolhos. Porque eu tinha muito piolho, sabe? E eles cuidaram de mim direitinho. Depois que eu já estava tomada banho e estava bonitinha. Eles disseram que ia me levar para encontrar os meus irmãos. E me levaram para um bosque. Onde eu encontrei os meus dois irmãos mais velhos. E eu abracei, eu beijei. Eu fiquei muito assim, sentimental. Muito feliz de ter reencontrado os meus irmãos. Perguntei onde que estava o pequenininho, né? E eles falaram que estava no berçário. Porque ele era neném. E me levaram até lá. E eu vi o meu irmãozinho. A gente abraçou. Quando ele me viu, tadinho, ele chorou muito, sabe? Fiquei muito triste com toda essa situação. No final de tudo, eu descobri que o lugar que eu estava era um orfanato. Daqueles bem grandes, sabe? E lá era bem rígido tudo. O tratamento que a gente tinha. Nós tínhamos que sentar com a perna cruzada. Com a coluna reta. As meninas e os meninos não ficavam juntos. Nem no refeitório e nem nos dormitórios, sabe? Cada um tinha seus horários para a gente nem se cruzar ali dentro. A gente só se encontrava às sextas e sábados. No pátio. Onde a gente podia brincar, interagir um com o outro. Sabe? Tipo, ter esse relacionamento um com o outro. Lá, a gente tinha rotina para tudo. Tinha aula de dança, aula de música, aula de teatro. Era tudo muito bom. Só que eu não me adaptei de jeito nenhum. Então, no começo, eu fazia o quê? Eu chorava, eu dava birra, eu batia nas crianças, eu empurrava os funcionários. Tudo para tentar chamar atenção. Para eles tentarem desistir de mim. Para eu voltar para casa, sabe? Só que, na verdade, a única coisa que eu recebia era a punição. A punição lá era levar dez chineladas na palma da mão e também ficar o dia inteirinho sentada. Sem fazer nada. Não podia interagir, não podia conversar, não podia levantar. Nada. O dia inteiro. E era muito chato porque eu sempre fui bastante imperativa. Então, eu ficava ali, sabe? E eu sentia muita saudade do meu pai. Eu acho que ele era a pessoa que eu mais sentia saudade. Porque o meu pai era mais velho e ele era mais cuidadoso comigo. Então, todos os finais de semana, ele me buscava para passar o final de semana com ele. Então, tipo, eu estava revoltada. Eu queria voltar para a minha família, sabe? Ali no orfanato tinham muitas crianças. A maioria das crianças, todas pobres. Ou que sofreram maltratos, ou que foram abusadas sexualmente. Tinha muita criança, sim. E eu era muito grudada com a minha irmã. E assim, a minha irmã, ela era mais velha do que eu. Eu estava de cinco para seis anos e ela com oito para nove. Só que parecia que eu era a irmã mais velha. Porque ela ficava muito grudada comigo. Ela tinha dificuldade de fazer amizade com outras meninas. De interagir, de conversar. E alguma coisa na minha cabecinha, por mais que eu era novinha, passava que ela tinha algo em comum dentro dela. Não sei. Eu ficava me perguntando por que ela tinha aquele comportamento. Se não era eu, não era ninguém naquele orfanato. Para ela dar atenção, para conversar com ela, nada. Então, a gente ficou muito grudada nessa fase, sabe? Muito grudada mesmo. E ali tinha a hierarquia de funcionários, sabe? Do que faz a limpeza até o que organiza a papelada para doação. Tipo, tudo era de forma bem organizada. E existia uma sala na aldeia, que era uma salinha que as crianças entravam e não voltavam mais. O boato é que essas crianças, elas estavam indo para o exterior, para fora do país. E teve um dia que eles falaram que eu e a minha irmã ia conhecer um casal, que eles queriam conhecer a gente. Minha irmã era muito bonita, ela era loira, dos olhos azuis, sabe? Nossa, ela era muito linda. E quando eles falaram que a gente ia para essa sala, para essa adoção, eu não queria ir de jeito nenhum, por dois motivos. O motivo número um é que eu não tirava o meu pai da minha cabeça. Então, o segundo é que eu pisasse fora daquele orfanato, a primeira pessoa que eu ia procurar era o meu pai e voltar para a minha casa. E o segundo é que tinha ido uma médica lá. E eu tinha me apegado a essa médica e o boato é que ela ia me adotar. Então, eu me apeguei nisso. E quando levaram nós duas para a sala do casal, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a dar birra, eu comecei a chorar, eu comecei a demonstrar um comportamento ruim para eles desistirem de adotar nós. Só que o que aconteceu? Eles decidiram me deixar por conta do meu comportamento e levaram a minha irmã. Essa foi a última vez que eu vi a minha irmã na minha vida. E aí, eu fiquei muito abalada, eu chorei muito, eu fiquei muito mal, porque ela era uma peça muito importante para mim ali dentro, sabe? Tipo, eu sofri bastante e foi ficando eu e meu irmão. O tempo foi passando, né? Eu fui ficando ali, sempre cumprindo, fazendo as aulas. Tinha a majoritária lá, ela falava que era para a gente chamar ela de mãe, que o amor que a gente não tinha recebido a gente ia encontrar ali, que ali a gente ia ser disciplinado, que ela estava preparando a gente para um futuro melhor, essas coisas, né? Só que aí, começou a rolar uma investigação. O fórum da cidade começou a protestar para investigar alguns casos de criança que estava rolando lá dentro do orfanato. Então, de pouco a pouco, as crianças ali dentro começaram a ser devolvidas para os pais. Eu não sabia direito o que estava acontecendo, até que chegou a nossa vez, né? Eu estava com os meus 10 anos de idade, eu encontrei a minha mãe, ela estava na porta do fórum, ela abraçou, ela chorou, sabe? Foi toda aquela emoção. E aí, eu descobri que, na verdade, o dono lá da aldeia, o dono do orfanato, eu não vou citar o nome do juiz aqui, porque ele é bem conhecido, ele que estava trocando os papéis e vendendo as crianças do orfanato para casais ricos no exterior. Sabe-se lá o que que eles estão fazendo com essas crianças. Mas as histórias que a gente vê na internet, é tudo de maus tratos, de escravidão, de coisas do tipo. E nada tira da minha cabeça que a minha irmã foi uma vítima dessa situação, para aquele casal que levou ela, sabe? E a gente voltou para casa, minha mãe me levou para ver o meu pai, eu passei bastante tempo vendo o meu pai. Mas por muito tempo eu fiquei indiferente com a minha mãe, porque me doía, sabe? Tipo, por que que ela tinha feito aquilo? Por que que ela tinha separado do meu pai, sabe? E falando no meu pai, eu sempre ia lá, sempre ia ver ele, abraçar, beijar. Estava com muita saudade do meu pai, sabe? Contei para ele o que que eu sentia quando eu estava lá dentro. Mas ao mesmo tempo, sabe, eu fico me perguntando, o que seria de nós se a gente não tivesse ido para aquele orfanato? Porque hoje, toda criação que eu tenho, tudo que eu tenho, eu agradeço ao orfanato. E o meu padrasto, ele já não estava mais casado com a minha mãe, minha mãe separou dele. E sabe o que que aconteceu com ele? Ele foi morto. E sabe por que que ele foi morto? Porque estavam com medo dele, porque ele era o cara mais barra pesada ali da comunidade. Olha isso, gente, o cara foi morto porque ele era barra pesada. Eu fico me perguntando, como a minha mãe teve coragem, sabe? Tipo, deixar o meu pai a vida que a gente tinha para ficar com um pedaço de bandido, entendeu? Colocar a nossa vida em risco, tirar tudo que a gente poderia ter tido para colocar a gente na situação que a gente ficou. Então, por muito tempo, eu fiquei carregando essa mágoa. Mas a maior mágoa que eu tenho, de verdade, é de nunca mais ter visto a minha irmã. De não ter reencontrado com ela, sabe? De não ter visto ela nunca mais. Então, fiquei muito chateada. A aldeia, o orfanato, ele foi fechado. Graças a Deus, todo mundo chorou, todo mundo agradeceu por ter conseguido resolver esse caso. E hoje, eu tenho 30 anos de idade. Eu lembro também que teve uma vez que eu fui no dormitório masculino e eu vi um dos funcionários dando choque nos meninos. E eu perguntei para o meu irmão e o meu irmão disse que é verdade, que ele também levava choques. Então, eu não vi coisas ruins lá, mas eu tenho certeza que existia casos de abuso, casos de maltrato e muitas coisas lá dentro em que não aconteceram comigo porque eu não fui a vítima. Mas de tantas crianças que tinham lá dentro, eu tenho certeza que muitas delas também foram vítimas desses casos lá dentro. E hoje, eu tenho 30 anos de idade, eu tenho uma filha, eu sou formada na faculdade, tenho meu trabalho, a minha casa, o meu carro. Sempre que eu posso, eu vou visitar o meu pai. E sabe o que aconteceu? A minha mãe, hoje, depois de 30 anos separada do meu pai, resolveu voltar com ele e ela está lá cuidando dele porque ele já está mais de idade e automaticamente ele cuidando dela também. Eu agradeço as coisas que me fizeram ser disciplinada. O futuro que eu tenho hoje é graças a tudo que eu aprendi lá na aldeia. Foi mesmo a rigidez, a disciplina, a educação que eu tive lá dentro que conta com o meu futuro bom que eu tenho hoje. Porque de verdade, eu não entendo porque que a minha mãe deixou a gente ficar nessa situação e hoje ela está no mesmo lugar que ela saiu há 30 anos atrás. O que eu mais escuto na minha família é... Quando você vai dar um irmãozinho ou uma irmãzinha pro Davi? Filho único cresce egoísta. Filho único não sabe dividir. Lembrando que eu sou filha única. Vou contar pra vocês como uma boa mãe coruja o que o meu filho fez ontem... Mamãe coruja. Mamãe coruja na festa de casamento de um dos nossos melhores amigos. A maioria dos meus amigos já tem filhos, então eu resolvi levar alguns brinquedos pra eles ficarem lá se divertindo na festa também. O Davi levou uns três carrinhos e uns dois helicópteros. No princípio, o Davi estava brincando só com o meu afiliadinho. Eles já se conhecem, já dividem brinquedos, ok. Só que aí, quando as outras crianças que eu não conhecia começaram a ver que os dois tinham brinquedos, vieram brincar também. Aí eu pensei, será que o Davizinho vai dividir os brinquedos dele? Gente, o Davi me surpreendeu demais. Ai, Cacau, ele dividiu os brinquedos com todas as crianças? Ele não fez só isso. Parte 2 do Instagram e TikTok, vocês não vão acreditar, gente. Nem eu tô acreditando. O meu filho emprestou todos os brinquedos pra todas as crianças. Na hora de ir embora, as mães vieram devolver. Ele pegava na mãozinha o brinquedo e devolvia pra criança e ainda dava um beijinho, gente. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mamãe, presente, presente. Falei, ai, meu filho, você é muito fofo. Eu sou uma mãe muito coruja mesmo. Bom, aí como foi uma decisão dele, eu decidi respeitar, né. E ele ficou super feliz de dar os brinquedos pras outras crianças. A minha maior preocupação era quando ele chegasse em casa. Que eu pensei, meu Deus, e se ele quisesse os brinquedos de novo? Mas assim, ele tem muito brinquedo e ele não sentiu falta. Ai, eu tô muito orgulhosa dele, gente. De verdade, eu precisava contar isso pra vocês. Oi, eu vou contar pra vocês o dia que quase deu polícia na minha escola por causa de uma caneta. Era mais um dia normal na escola pública. Aí na minha sala tinha uma menina que ela tinha vindo de colégio particular. E ela não tinha se acostumada ainda com as leis do colégio público. Aí chegou ela desfilando, como sempre, depois do intervalo, e foi mexendo no material dela. Nisso, ela começou com uma coceira na cabeça, se remexendo toda, procurando no material dela. Aí eu pensei, ou ela tá infestada de piolho, ou vai dar merda. Aí depois de um tempo mexendo no material, ela levantou a cabeça, olhou pra sala toda e falou, Roubaram a minha caneta. E ela, em seguida, começou a fazer um escândalo. Ah, que não sei o que, que não sei o que. Ela que eu não saio daqui enquanto acharem a minha caneta. Aí percebendo que ninguém tava ligando pra ela, ela falou assim com a professora, Eu vou na diretoria pra chamarem a polícia, então. Aí a turma toda sincronizada olhou pra ela e começou a rir. Aí a professora que defendia ela. Pessoal, eu quero seguir com a minha aula. Acha essa caneta. Por fim, todo mundo começou a procurar, né? Aí tinha dois Zé Droguinha na minha turma, né? Ela foi no que ela mais odiava e falou assim, Deixa eu ver tua mochila aí, eu acho que foi você, você tá rindo muito. O menino, obviamente, não deixou ela olhar a mochila, ela começou a surtar, a gritar, maluca. Tava um coça a coça naquela cabeça. Por fim, depois de muita luta, quase chamando a diretora, O Zé Droguinha que ela gostava levantou e falou assim, Pô, tava aqui comigo, tava brincando contigo. Zé Droguinha que roubava o material de todo mundo. Aí como ela gostava dele, ela virou e falou assim, Ah, seu bobo. Ela fez mó uê pra procurar a caneta. Quando achou o ladrão, ela só riu pra ele e falou, Seu bobo. A partir desse dia eu não tive mais raiva dela. Eu tive ódio. A sorte dela, que eu não vou nem falar o nome dela, Rayane, É que eu não mexi um dedo pra procurar aquela caneta. E também que ela não pediu pra revistar minha mochila, Senão a gente tinha tido um problema ali, naquele momento. Eu não mexi um dedo pra revistar minha mochila,